Seção 4ª Da Gestão Artigo 169. O Sistema Único de Saúde, será gerido e administrado pela Secretaria Municipal de Saúde, coadjuvado pelo Conselho Municipal de Saúde. § 1º. Os titulares dos cargos de direção e assessoramento da Secretaria Municipal de Saúde, enquanto no desempenho da função, não poderão exercer outros cargos de chefias ou direção em órgãos da administração pública, filantrópicos ou privados. § 2º. Fica assegurada a gestão democrática na área de saúde, com eleições diretas para cargos de chefias de unidades, hospitais e pronto-socorro, com a participação da comunidade civil organizada da área de saúde, segundo normas a serem definidas no Código Sanitário Municipal. Retirada e eliminar TJ Mato Grosso. Seção V Do financiamento e orçamento Artigo 170. O Sistema Único de Saúde, será financiado com recursos da Seguridade Social, provenientes do orçamento do município, transferências federais, estaduais e de outras fontes. Parágrafo 1º. A saúde constitui-se em prioridade do município, materializada através de recursos financeiros anualmente previstos em seu orçamento e efetivamente aplicados. Parágrafo 2º. O município aplicará percentual nunca inferior a 15% do orçamento anual, com as despesas na área de saúde. Parágrafo 3º. É vedada a destinação de recursos públicos para auxílios ou subvenções a instituições privadas de saúde que tenham fins lucrativos.